Uma carta do tarô pra você. Antes de nós passarmos para a leitura dessa carta, enquanto você vai pensando aí nas suas dúvidas, nos conselhos que deseja receber, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não o fez, clica no sininho para receber atualizações, depois comente aqui embaixo se deu certo, se é isso mesmo, para orientar os nossos trabalhos. E divulgue com os seus amigos. E então, nessa altura, que você já pensou, eu vou sortear uma carta. E a carta sorteada foi o Hierofante Invertido. Hierofante Invertido. Eu costumo brincar com o pessoal que me consulte quando sai esta carta. Eu digo assim, escuta, você já pensou se você fosse até o Vaticano e dissesse para o Papa o seguinte, Nossa Senhora concebeu Jesus e não era virgem. O que ele diria para você? Então, isso é um dogma. Nossa Senhora, a Mãe de Jesus o concebeu virgem. Ponto. Não tem lugar para reflexão ali. É um ponto de vista fechado, cerrado, completo. Fim. E, às vezes, um pensamento como esse limita muito a nossa vida e limita as nossas condições de responder de uma forma positiva a uma situação que está nos prejudicando, está nos deixando temerosos. Nossa inflexibilidade diante de um determinado assunto. Nossa rigidez de pensamento que nos impede de termos uma nova ideia, uma nova saída. É assim e pronto. Quantas vezes o senhor não ouviu isso? Não, isso aqui é assim e pronto. Você teve uma ideia assim, botasse uma toalha verde e não ficaria melhor? Não, sempre foi dourada. É assim e pronto. O conselho do tarô para você, diante dessa questão que está em sua mente, é não seja tão irredutível, tão inflexível. Se abra a novas possibilidades. Dê crédito a coisas que vão contra as suas crenças fundamentais. Saiba ouvir. Saber ouvir não significa aceitar tudo, mas passar pelo crivo da razão um novo conhecimento. E é isso que essa carta indica para você, nesse momento de sua vida. Nos vemos na nossa próxima carta. Até lá então.